A revelação sobre o resultado positivo para a Covid-19 de um jogador do Vila Nova, time de Goiás, foi feita pelo presidente do clube, Hugo Jorge Bravo. Ele postou em sua rede social que só soube dessa informação no dia da partida de estreia na Série C do Brasileirão contra o Manaus, que aconteceu no último sábado, na Arena da Amazônia. O técnico critica a CBF pela demora na divulgação do resultado. Hugo Bravo diz ainda que não teve tempo de substituir o jogador por conta da viagem. De acordo com o técnico do Vila Nova, Hugo Bravo, a coleta para exame no time Colorado foi feita na última quarta-feira e refeita na quinta-feira após um problema na primeira testagem. Segundo ele, o time embarcou para Manaus sem saber os resultados dos testes. Para preservar a identidade, o nome do jogador que testou positivo não vai ser revelado pelo clube. Aqui na capital, o caso ganhou repercussão. O atacante Matheus, do Manaus Futebol Clube, também publicou críticas em suas redes sociais, alertando para os riscos. O presidente do Manaus FC, Luiz Mitoso, disse que em todos os jogos os atletas amazonenses fazem testes com pelo menos quatro dias de antecedência e que os resultados só são divulgados pela CBF. Porque se tem um jogador notificado, ele não era para entrar em campo. E aí nós estamos vendo se essa informação até procede, porque informação oficial nós não temos. O próximo jogo do Manaus é dia 17, segunda-feira, na Paraíba, contra o Botafogo. Já com o novo técnico, é que na tarde desta segunda-feira, o Wellington Fajardo anunciou sua saída do time. O técnico ficou à frente do Manaus por um ano e meio e a saída foi em comum acordo com a diretoria. O treinador foi criticado pelo vice-presidente do time, Giovanni Silva, após o empate do último sábado. E aí